Ah, eu acho que é a primeira vez que surge isso, a caixa de Pandora. Ih, não tem nada. Tu tá inaugurando... Mas eu não tenho nada lá. Tu tá inaugurando esse desafio, esse jogo. A minha caixa de Pandora tá vazia. Qual o segredo teu, assim, um segredo que o público não sabe de ti, que não é muito dito, que tu preserva? Eu acho que você já viu isso. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito bem-humorado, sempre fui de contar muita história, muita piada, sempre de me divertir com tudo. Eu não sou uma pessoa séria. Eu viro sério na televisão. Inclusive, isso me custou muito.